Quem é essa blogueira? Blogueira que não tem blog, né? Ah, que adora trazer makes de final de ano! Oi, minhas bonitas, tudo certo? Antes de eu começar esse vídeo, eu preciso te contar o rolê, tá? Tô gravando com a minha câmera velha, num cenário novo. Então eu já começo fazendo o quê? Pedindo desculpa se a luz der ruim, vocês já sabem que aqui a blogueira de vocês é atrapalhada com essas coisas de luz, né? E nós temos uma trilha sonora especial nesse cenário. Eu tô gravando ao lado da minha lareira, onde habita uma família de passarinhos. Sim, a minha lareira tem dona e não sou eu. Lindo. E hoje eles estão bem animados aqui cantando. Então se vocês ouvirem trilha sonora, é a natureza interagindo no nosso vídeo, não é mesmo? Vamos começar, gente? Oficialmente makes de final de ano. Eu não vou categorizar por enquanto como make de Natal, make de Ano Novo. É make pra vocês aproveitarem agora os compromissos de final de ano. Muita gente tá flexibilizando a socialização, né? Então se sente mais confortável pra sair, tá se maquiando, enfim. Se não é o teu caso, te maquie igual pra ficar em casa. A gente se maquia pra gente mesmo, né? O que eu vou fazer hoje, gurias? Eu abri uma live surpresa aqui na semana passada e não ficou salva, tá? Foi, tipo, bem supetão mesmo. Então vocês pediram muito pra eu deixar essa maquiagem salva aqui no canal. É uma maquiagem bem bonita, uma maquiagem de festa, enfim. E não é uma maquiagem difícil de fazer. Então eu realmente achei que o pedido era válido. E já vou começar então, tá? Tô só com o protetor solar na pele. Já vou passar o creme iluminador da linha pré-make da LF Pro. Eu não vou mostrar ele pra vocês porque eu tô com o quê? Com o tester, né? Porque somos dessas. Sim, a minha embalagem oficial ainda não chegou. Pra quem não sabe, trocamos a roupa dos nossos queridinhos da linha pré-make. E ainda não tenho a embalagem oficial pra apresentar pra vocês. Mas quem assistiu o vlog, quem tá acompanhando a LF Pro de pertinho, já viu a roupa nova da nossa linha pré-make. Tá muita gente feliz porque tava achando que tinha saído fora. Gente, já é merda, né? Vou tirar o nosso queridinho fora de linha. Um dos produtos mais vendidos da LF Pro. Passei então pra área dos olhos. Tão vindo os parceirinhos, gente? E o creme iluminador. E já vou vir com a nossa pele blindada. Pra aplicar um pouquinho assim, ó. Pressionando onde eu tenho essa região aqui com mais poros, tá? No nariz eu só dou uma rebaba, tá, gente? Quase não aplico produto no nariz que é pra base não ficar escorregando aqui, tá? Então é bem onde eu tenho os poros mais aparentes mesmo. Vamos pra pele? Deveria começar direto pelo olho, né? Mas eu vou seguir a ordem bonitinha, gente. Eu tô desencavando algumas bases antigas porque elas vão vencer. Eu nessa função de tester de LF Pro, abandonei tudo, né, de base. E aí tô com várias bases caríssimas ali. Com o pé na... Onde é que é o pé mesmo, gente? Pé na cova. Lá mesmo, porque vai vencer. Então preciso colocá-las pra jogo. Vão ser nos vídeos mesmo, então... Não sei por que eu tô justificando isso pra vocês, mas enfim. Prestem atenção na validade dos produtos de vocês. Ó, tu fica aí guardando produto pra usar em ocasião especial? O ocasião especial é hoje, filha. Abrir o olho, tá respirando, já é uma ocasião especial. Bota tua roupa bonita pra jogo. Bota tua maquiagem chique pra jogo. Tá? Não fica guardando, não. Já vou pro corretivo. Hoje eu vou usar direto o corretivo 03 da LF Pro. Ó, passo um pouquinho assim no cantinho interno, que é onde eu realmente preciso de mais cobertura. E vou descer só um pouquinho aqui pro sulquinho, sabe? Essa coisa de ficar desenhando o corretivo na olheira, gente, é só pra fazer as vocês de bobo. E vocês acharem que desaprenderam a maquiar, tá? Ah, vou tirar o microfone, desculpa. Não se tenha aí esses detalhes de ficar fazendo rabisquinho diferente, tá? A não ser que tu queira fazer um jogo de luz e sombra, aí tu corrija o que tem pra corrigir. E depois vem pra iluminar os pontos que tu precisa, tá? Tô selando com um pozinho finalizador da LF Pro. Alisando bem pra não deixar nenhum vinquinho. Será que tu tá ouvindo, hein? Ontem eu falei pro Heitor que eles estavam brigando. O Heitor ficou chateado. Falou que família não briga. Gente, eles fizeram um ninho aqui e é sem vergonha de botar ovinhos, tá? Só que todo ano eles fazem isso e todo ano eu me lembro que eu preciso botar tela na minha lareira e na minha churrasqueira pra isso não acontecer, né? Eles botam o ninho, chocam os ovinhos e vão embora com os filhotes, depois que os filhotes estão maiorzinhos, né? Esse ano eles resolveram que eles queriam ficar. E aí colocaram os ovos e nunca mais foram embora. Tão aí, tão aí. E tão num lugar onde eu não consigo acessar. Todos os dias eu limpo cocô de passarinho de não da minha lareira. Que lindo! Ai, a natureza é tão incrível! Mas, gente, sério, eu fico com medo. Esse inverno eu não quis usar a lareira por causa disso. Porque eu tinha medo de ter algum ninho ali e a gente não ter visto, sabe? Agora tão aqui, fazendo trilha sonora pros meus vídeos. Vamos pro Zoy, Fih! Paleta cores 2. Vou já me jogar no vermelho. Foi essa a cor que nós usamos e vocês ficaram surpresas! Ó, vocês se surpreenderam que eu fiz uma paleta colorida, mas que é usável? Mas tu não me conhece? Gente, a primeira impressão quando a gente olha pra cores 2 assusta, né? As combinações aqui são infinitamente usáveis, tá? O vermelho, eu falei sobre isso na live, muita gente gostou do assunto, pediram pra eu abordar mais. Ele é um tom da cartela dos humanos, tá? Assim como o laranja é, assim como os roxos, assim como os amarelos. O que que acontece? A gente consegue transformar essa cor super vibrante em algo que funciona realmente porque ela faz parte dos nossos tons, né? Existem pessoas com fundo de pele vermelho, por exemplo. E é por isso que ela funciona. O vermelho entra na cartela dos tons humanos. Ai, adoro essa parte da maquiagem, sabia? Essas coisas assim que ficam nas teorias, assim, sabe? Colorimetria, visagismo. Gosto mais até de visagismo do que de colorimetria. Mas adoro também esses segredinhos da maquiagem. Mistura de cores, enfim. Ok. Um vermelho bem arregalado. Eu vou limpando os pincéis enquanto eu tô falando com vocês, porque eu lavei os pincéis essa semana e eu quero tentar mantê-los limpos, tá? Aí tô aqui com o higienizador da LF Pro botando pra funcionar entre uma sombra e outra. Agora eu vou esfumar, tá? Então eu vou pegar um pouquinho desse tom aqui, que é o marrom... Cadê? Aqui, ó. Um marrom suave, mas ele tem um pouquinho de pigmento avermelhado de fundo, muito sutil, assim, lembra um pouquinho laranjinha. Pra criar um tom de transição aqui, tá? Então eu vou ficar trabalhando com o pincel com a mão bem solta pra criar essa transição pra pele e transformar essa maquiagem realmente numa maquiagem usada. Esfumei bem, agora eu quero criar um peso no final do olho. Vou vir com o tom de marrom mais escuro. Eu não gosto de preto com vermelho, tá? Então toda vez que eu trabalho com vermelho na maquiagem, principalmente nos olhos, eu uso marrom, tá? Escuro. Eu acho que fica mais harmônico, assim. Eu gosto mais dessa combinação do que do preto. Acho que o preto fica muito vamp, sabe? Agora, se tu gosta de uma coisa muito vamp, né? Aí, meu amor, seja feliz com o teu preto e vermelho, tá? Depositei bem, agora eu vou esfumar. Misturando um pouquinho aqui com o vermelho pra tirar esse degrauzinho aqui e ajeitando o formato que eu quero esse olho, tá? Se tu quer mais arredondado, fica com ele por aqui mesmo, sem puxar muito. Se tu quer ele mais espichadinho, é só varrer pra fora e acompanhar o desenho do côncavo. Transição feita aqui e feita aqui, falta essa transição aqui, ó. Então eu vou só arrastar um pouquinho do que ficou, assim, do vermelho, aqui pra esse cantinho interno. Vou fazer um degradê, ó. Ele ficou bem suave e aí vai funcionar super pra receber o pigmento. Cadê meu pigmento? Aqui, ó, o Sand, tá? Vamos lá. Muita gente comprou o Sand agora na Black Friday, que não é Black Friday, né? Pra gente foi beat, o que? Olha de beleza da LF Pro. E aí vou usar bastante ele, tá? Pra prestigiar quem comprou, ter bastante opção de maquiagem com ele. Vou depositar ele aqui no cantinho interno. Só depositar, tá? E aí, essa transição aqui eu faço com um pincel fofinho. Percebam que essa mistura transformou o vermelho num coral, né? E essa é a grande sacada. Tu conseguir realmente fazer com que as cores criem novos tons, né? A mistura de cor faz com que tu tenha outros tons a teu favor. Assim como se eu tivesse colocado rosa aqui, ou laranja, ou amarelo, ou um branco, enfim. Tu vai criando novos tons, tá? Deixa eu dar uma esfumadinha. Nem acreditei quando ela foi no camari. Gurias, delineador, tá? Eu não me lembro o que foi que eu fiz, tá? Não me lembro, não me lembro. Acho que eu fiz um meio, né? Bom, se não foi, vai ser. Então, concentro ele mais no cantinho externo. Vou deixar ele mais presente no cantinho externo. Silêncio nessa hora, porque a tia aqui não sabe mais fazer delineado. Desaprendi. Desaprendi a fazer delineado, gurias. E é porque minhas pálpebras despencaram, sabia? Falei isso na live, né? Nossa, fazia delineado sem espelho, usando uma mão, assim, ó. Agora, gente, é porque minhas pálpebras tão assim já. Vão ficar, porque eu não vou fazer nada nelas. Até porque eu acho que pálpebra mesmo, eu acho que só com cirurgia. E aí eu vou deixar cair mais, né? Ó, fiz do meio pro fim. E agora eu vou fazer o cantinho interno também, tá? Este barulho que tá ouvindo é a minha geladeira. Hoje temos o quê? Som da natureza, som dos eletrodomésticos. Tá uma maravilha! Vou pedir pra Carol botar uma trilha de Natal no fundo. Bem baixinho. Pra poupar vocês das animações, dos efeitos sonoros. Esse acabamento aqui, gente, eu só tinha dado uma seladinha, né? Eu já vou arrumar ele todo de uma vez, porque sujou, tem pigmento, enfim, né? Mas vou finalizar... Ah, bonita! Borrei em cima também. Vou finalizar a parte de cima do olho primeiro. Então tô usando a Up Definition de LF Pro. Tá, daqui a pouquinho eu vou arrumar esse cílio. Eu não quero ficar mexendo nele pra ele não descolar. Delineador em gel ao invés de lápis. Então aqui pra fazer uma linha d'água bem escurinha, porém resistente. Principalmente se tu vai pra algum, sei lá, evento de formatura, essas coisas. Agora não tem um canto do Brasil que não seja quente nessa época, né? Aí dura bastante, assim. E aí esfuma. Vou usar o marrom mais escuro da paleta pra esfumar e conter esse... Sabe que eu tive que colar até aqui, ó? Abri a foto, porque eu não lembrava. O que eu tinha feito embaixo? Mas tenho créditos, tenho créditos. Foi uma live, né? Foi uma live relâmpago, que farei mais vezes. Porque eu amei te dar um suco, chegar assim de surpresa. Adorei. Vou fazer isso mais vezes. Inclusive, talvez essa semana apareça por aí ao vivo. Então fica ligado, ativa as notificações. Gente, vocês, tá? Me respondam que tem notificações ativadas aqui no YouTube. Esse trem funciona, gente, ou é só quando quer? Qual é que é? Me conta aqui, porque eu não tenho as minhas notificações ativadas pra ninguém, tá? Vou vir agora com o marronzinho mais clarinho aqui. Pra suavizar esse esfumado. Eu não tenho, assim, nenhum canal, assim, que, nossa, eu fico esperando os vídeos. Enfim, até eu consumo bem pouco vídeo ultimamente. Consumo mais outro tipo de material. E funciona? Vocês que tem o sininho aí ativado, quando vocês... Vocês recebem? Como é que é? Recebe na hora que o vídeo é liberado? Me conte! Se eu entrasse ao vivo agora, tu receberia a notificação? Quero saber como é que é, qual é que é desse sino aí. Vou passar um pouquinho de máscara de cílios embaixo pra dar um pezinho, tá? Recente ao Cream Color 01 e pincel 31 de LF Pro. Começo com o contorno. Deixa eu tirar esse cabelo daqui. Vou vir com o contorno mais ou menos até a metade do rosto, da face, né? Mais ou menos, gente. Pra vocês terem uma noção. Uma noção. Eu paro um pouquinho antes, assim, do meio do meu olho, tá? Pra ele ficar com uma carinha de que foi esfumando real, tá? Aqui, ó. Ajeitar este acabamento que tá o... Não vai gravando com essa câmera, nem sei o que é que vocês tão vendo aí. Agora eu vou vir com o blush da paleta também. Na continuação. O que que eu fiz aqui, ó, gente? Eu comecei com o contorno, fiz... Quando ele sumiu, eu entrei com o blush. Aí ficou um degradê. Ficou um tie-dye, tá? Começa no blush e termina no contorno. Tenho que fazer esse acabamento da minha olheira. Porque eu não liguei o ar-condicionado. Tá calor aqui. Agora sim eu posso vir com o iluminador. Com o mesmo pincel, tá? Eu gosto muito desse pincel por isso. Como ele tem três faces, né? Duas faces chatas e uma face bicuda. Porque ele é... Tá vendo? Um triangulinho. Eu consigo usar contorno, blush e iluminador com o mesmo pincel. Sem nem precisar limpar o pincel, tá? Então agora eu tô usando o biquinho dele pra depositar o iluminador, tá? Batom Carmela. O meu primeiro batom, né? O primeiro batom que eu lancei na LF Pro foi esse aqui. Eu amo ele até hoje. Eu ainda tenho a embalagem antiga dele. Que é muito batom, não dá conta de usar, né? E tô pronta! Me olhando no visor, torcendo pra Luz ter colaborado. Eu ainda acho que eu tô um pouco estourada. Não sei, né, gente? Não sei. Vocês estão aqui comigo há o quê? Dez anos? E o texto continua sendo o mesmo? A ladainha continua sendo a mesma? Bom, se tu tá aqui é porque tu não desistiu de mim, né? Então continua. Mais um dezembro juntas? Mais um dezembro juntas? Não. Mais? Mais um dezembro juntas? Não tá tão errado isso. Enfim, mais um ano que encerramos juntas. Muita maquiagem agora em dezembro, gente. O canal tá aqui, ó. Se segurando firme e forte após o novembro maluco dentro da minha cabeça. Milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Passa questão de a gente continuar juntas aqui, tá? Então eu crio o conteúdo daqui. Tu curte e comenta daí. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Gravei com carinho pra vocês. Vocês pediram muito, já que não tinha ficado salvo, né? Uma maquiagem bonitona. Acho que merece mesmo estar aqui no nosso canal. Meus vizinhos se despedindo de vocês. Certo, gurias? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!